Android 11 chega para Redmi Note 9 Pro, confira esse vídeo para ver essa atualização. E antes de continuar, estou deixando na descrição o link para você participar do grupo do Tecnodroid lá no Telegram. Basta clicar no link e ser direcionado automaticamente. O Redmi Note 9 Pro começa a receber o Android 11 com o 1012. Para conferir se você está recebendo a atualização, basta acessar as configurações do seu aparelho e verificar se o update está disponível. Algumas das novidades do 1012 são modo escuro melhorado para todo sistema, display dinâmico ligado de forma contínua, chamada assistida por inteligência artificial e também um novo visual. O Redmi Note 9 Pro chegou no Brasil somente por importação, por isso a atualização deve ser disponibilizada para todos os dispositivos de forma rápida. Vários outros aparelhos da Xiaomi também receberam a novidade, como foi o caso do Redmi Note 9S, que recebeu a atualização há aproximadamente duas semanas. No entanto, quem possui o modelo e ainda não recebeu o Android 11, pode ficar tranquilo, pois ele é liberado gradativamente. Para não ter problemas na hora de atualizar, é necessário que o celular esteja com uma bateria de pelo menos 50%. Se você possui o Redmi Note 9 Pro, coloca nos comentários se você já recebeu. E se você gostou? E eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Até a próxima!